Música Oi gente, eu estou tudo bem com vocês Moris, eu juro que eu ia dar um jeito nessa cara aqui Ia me maquiar, ia trocar de roupa pra gravar esse vídeo Só que cara, tá tarde já e assim Não, então vai assim mesmo porque a gente é muito migos, né? Bom, no vídeo de hoje o assunto é o meu quarto e a decoração dele Eu vim mostrar pra vocês como é que tá ficando a decoração do meu quarto Faz um tempão que eu não trago vídeos da reforma Porque realmente faz muito tempo que eu não me dedico a ela Nos últimos meses aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo Então eu estou conseguindo me organizar melhor agora Enfim, colocar as coisas num lugar agora E no vídeo de hoje tem muita dica prática que eu tô usando aqui no meu quarto Alguns DIYs bem legais Porque realmente quem tá fazendo tudo sou eu Enfim, minha família Então de verdade eu espero muito, muito, muito Que vocês gostem, tá? Inclusive se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita e já se inscreve E também se você ainda não me segue lá no Instagram Sério, hashtag chateadíssima com você Aproveita pra me seguir por lá, tá? Agora eu vou parar de falar e vamos lá pra esse vídeo Então pessoal, eu comprei essa moldura aqui Ela é de MDF, linda, linda, linda E ela vai ficar naquela parede ali Só que como eu vou deixar aquela parede branca A ideia de pintar essa moldura de branco não deu muito certo Era a minha ideia inicial Então eu vou pintar ela de rosa bem clarinho Pra isso eu comprei essas duas tintas aqui Elas são bem grandes Nem precisava eu achar ser tão grande assim Mas enfim Um rosa É um rosa bem forte Um rosa bem pink E branco Vou misturar E aí vai ficar um rosa bem clarinho E ficou assim a primeira demão Tá muito, 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 muito rosa Então pra segunda demão eu vou colocar mais tinta branca Assim que essa demão secar Eu passo essa segunda demão com mais tinta branca E foi assim que ficou a minha moldura rosa E cara, eu ainda acho que ela tá muito rosa pra esse quarto De verdade, eu acho que ela tá um rosa assim Demais, demais Muito, muito patricica Então eu acho que eu ainda vou dar uma clareada a mais nela Só que outra coisa, gente Eu não sei se eu mantenho ela nesse lugar Na verdade ela não vai ficar assim Apoiada no móvel Ela vai realmente ficar na parede mesmo Pendurada na parede Então eu pensei em colocá-la nesse outro cantinho Que fica do lado do guarda-roupa E do lado do meu pedaço de papel parede Então sério, super me ajudem Comentem aí embaixo onde vocês acham melhor Colocar essa moldura Outra coisa que a gente também colocou aqui no quarto Que deu um super up Foi esse móvel Que ele fica bem em cima da cama De início meus pais ficaram com medo Que eu, sei lá, batesse a cabeça no negócio Mas cara, não, nada a ver Ficou incrível, sério Foi um móvel que eu planejei Eu que pedi pro moço fazer E sério, amores Ficou muito adjetivo que eu queria Deu uma super valorizada aí nessa parede Ainda falta colocar algumas coisinhas Mas assim que tiver tudo pronto Eu vou mostrar pra vocês de novo Amores E outra coisa que eu também comprei Já faz um tempão Eu ainda nem mostrei pra vocês Foi essa gradezinha rosa Ela foi uns 20 e pouquinhos reais Ela foi bem baratinha E cara, ela é tão fofa Eu sei que eu falo isso diversas vezes nesse vídeo Mas enfim, ela é por fofinha E ela já veio com essas fotos rosas Eu ainda vou pregar ela na parede E deixar ela bonitinha Pra realmente colocar coisas importantes Recadinhos e tudo mais Vocês lembram desse quadro aqui? Eu comprei ele no extra E na verdade eu comprei por causa da moldura Que ela é grandona, né? Porque o quadro em si não tem muito a ver com o meu quarto E a ideia é transformar ele num painel Só que eu não sabia como fazer isso Porque, enfim, não sabia como tirar essa partezinha de trás aqui Só que aí eu descobri que na Calunga eles vendem cortiça adesiva E ela vem nesse rolo aqui, super grandona E o preço também foi bem bacana Foi tipo, sei lá, uns 30 reais por aí Então eu vou transformar esse quadro aqui Num mural de cortiça todo lindo E aí E aí E aí E aí E aí Morres, olha o resultado. Disse não ficou incrível. Sério, eu tô muito orgulhosa do meu trabalho. Porque, de verdade, deu trabalho pra colocar e pra tirar essa tela daí. Mas, ai, ficou lindo. Vai ficar muito incrível quando eu colocar na parede. Olhando assim nem parece grandes coisas, mas sério Eu tô muito apaixonada Bom, amor, é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim O lance da moldura, porque eu quero muito saber, gente Sério, porque, ai, isso tá acabando Com o meu sono, inclusive, aquelas mentiras Mas, de verdade, comenta, tá? Novamente, espero muito que vocês tenham gostado Um beijo enorme pra vocês E até o próximo vídeo que sai na sexta-feira, tá bom? Tchau!